Amor é o som, bem-vindo a essa magia, bem-vindo a minha fantasia Bem-vindo com um mundo de alegria, dou-lhe, dou notas musicais Mãe, que dava inspiração, sim, calor no coração E nossas florações, troubo e país A samba de Maria Luísa A gente é tão bela, uma vez uma bela, um tempo mais briga, um tempo mais briga Vou te contar, quantas estrelas que fazem tão feliz Eles, eles, eu vou te contar, quantas estrelas que fazem tão feliz Eles, eles, eles Por a Alabama, Ipanema, Jardim, Botana e Filipe Você viu Jalisco e Fiorentes Como ele me amou Nos planos dessa terra Tudo é lembrado Gito, Vinícius e João Amados Pai Gira E anima Agora Pai 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 D uma Pai by Estrela Obrigada.